O melhor remédio para tudo a que vem em Deus É clamar o sangue de Jesus Toda tempestade se aquieta e brilha a luz No sangue de Jesus No sangue de Jesus No sangue de Jesus A minha alma é cada dia Brilha mais do que a luz No sangue de Jesus Eu já fui perdido nesse mundo de amor Mas liberto fui pelo Senhor A plena liberdade concedeu-me ali na cruz No sangue de Jesus No sangue de Jesus No sangue de Jesus A minha alma é cada dia No sangue de Jesus No sangue de Jesus Com certeza Ele é maravilhoso Com sagrado Alexia, há quanto tempo que você já tem esse ministério de louvor aí Que você tem trabalhando e levando a palavra de Senhor aí pra todo mundo? Há três anos Três anos? É o nome dele, né? Eu estou muito feliz Quero louvar a Deus também pela vida da pastora Prátima Mãe Tchau 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 Tchau